Tô começando mais um Play Jogos do Berro aqui no YouTube Não sei quantos episódios eu fiz, mas tô com o Evie aí, fala, dá um alô pra galera Fala aí, galera, galera Eu nasci aqui, tudo muito é isso É bom, eu ouvi que era a nova versão O mod da nova versão Tá no cliente, mano Can't Survival? Vai Vai Quem é esse viadinho aqui? É tu? É Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá Olha aí, tu tá voando, né? Ei, viado Tá no plano, né? Que porra é essa? Tu que bateu o mundo Tem gente vindo atrás de mim, Luan? Ih, um creep Oh my God Um zumbi Eu tô matando o creep Tá matando o creep? E aí, morreu? Morreu Quem tá mais vindo atrás de mim? Um zumbi Oh my God O que foi? Onde é que tu tá? Caiu no meio do nada Foi Onde é que tá esse buraco? Que eu não tô vendo Ah Tá aqui Maldito buraco O que foi? Mãe não, esse buraco Tô vendo Isso aqui te pertence, ó O Victor com ele Pronto Esse rizinho aí Tá esse buraco O que que tem esse mundo aí Não sei não Tá no... Vamos dar o mundo meu que tem aqui Bora É pra parar? Não Vai Mundo de nada Um mundo que não tem nada Avessei Tô demorando pra entrar aqui Mas já dá certo Eu tenho a casa Vai tocar fogo É Entrei E eu não entrei E eu não entrei na casa Eu apareci em algum lugar Onde é Esse mod é de que, Lu? Hum, não vai É de casa do que? Na casa eu tava correndo Ah, tô vendo Esse doido aqui Tocando fogo nas coisas E como eu quero mais? Que é uma casa Que é uma casa Faz isso não, cara Isso é importante saber Ah, Luan Entrei de novo, foi Tem um bocado de lino aí, ó Vamos Uma cidade do desenho Vamos ver se é uma coisa ainda Como essa cidade do desenho? Só da desenho Ai, meu dor Parei aqui fora, Luan Me ajuda Onde é que tu tá? Tá dentro da casa, né? Tô em frente Ah, sim Doa molusco, né? Bob Esponja, Luan Tem vergonha E aí, rapaz O loser E aí, o que? Não tem algum bicho da Deixa só Pronto, visão noturna Tá me vendo? Não entendo o que vem Balbo Do lamolusco Rapaz conhecendo já, ó Aí Cheio de quadro viado Ela tá vivendo Eu? Qual o problema? Patrick Tu já veio aqui atasando com os caras, né? Hã? Tu já veio matar os caras, né? Já Ah, não tem graça Assim, tá? Por quê? Tem uns caras O que caras? O pessoal que era pra... Tem zubi Onde é que tá eles? Tem zubi Matei Cadê, cadê, cadê tu? Deve ter na casa do lamolusco Do lamolusco? É Não sei nem onde é que eu tô, mano Abre aí, pô Eu tô na casa do... Essa casa laranja aqui Em frente da casa do seu sirigueijo Eu acho Laranja? Ah, tô ligado É que é laranja, né? Hã? Que é pequeno? É Tá vendo não com a espada? Não Agora eu entrei na casa do seu sirigueijo Não sei porquê, né? Mas eu entrei E na casa do sirigueijo? Essa âncora grandona que tem aí Tá vendo? Tô Seis Não sei porquê, né? Não sei porquê, né? Tô Seis porquê, né? Tô Tô Seis porquê, né? Tá me vendo? Não Já vai esconder, não tá me vendo Gente, selvagem Eu vou te esperando aqui Deixa eu pegar, deixa eu pegar Subiu, subiu, chega a gente, chega a gente, deixa a polvo Ó, se tu vinha nessa casa de novo, né, tu vai ver uma corra no chão Tá, tô vendo aí de novo, hein, gente Tá para a minha vaga, vai levar para a casa do chão Então, hein, me achar, parceiro É Ela vai levar para a casa do cunho, menino Vamos pular, vamos pular Tem mais que vou para cá, né, Vi? Tem Tem aqui esse forte para alguém Tem janela nesse forte Tá me vendo E aí, irmão E que foi? E aí, foi lá e foi Vici Cadê, turma? Cadê? Tô fazendo aqui Tô te vendo, irmão, é Tu vai ver uma coisa Viu? Não E aí, peraí Viu agora? Não Viu? Olha para frente que tu vai ver Não dá uma vez, não Agora é essa manhã que eu tô Como é que foi, irmão? Eu tô naquele forte, cara Tô procurando Lá, lá que eu não vi É Tô indo para lá Mas tu não tá aqui, irmão Deixa eu ver Essa tá com a faixa e não deu o cu, mano Errei, irmão Tá nada Já chegou Que porra é essa, irmão? Deixa eu ver aqui Dá o cu pra fora Vai matar Vai morrer hoje, filha da puta Olha para lá, aquela lagoa Vai morrer hoje, caba safado Tive a impressão de escutar Eu tava me chamando meu nome Cadê, cadê? O que? Eu tava com o safado 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 Como é que tu não tá me vendo, mano? Tu tá Pera aí, pera aí Fica parado Ah, acaba a safada Agora me viu? Fica parado Fica parado Fica parado Não, tô te vendo mais, ó Eu tô Cai logo na chama Adiós Tô caindo Ué, tá chovendo Que porra, que porra é essa? Tô terminando Tô terminando Tô terminando Treze Tô terminando 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 Fica parado Se intera aí, ó Terminou Terminou o vídeo Terminei Fala, galera Eu tô hoje Fui hoje Mostra a gostar O papo Que se like aí Se inscreve no canal E falou Que se like aí Tchau